Olá pessoal, tudo bem? Olha lá, cada casa é um casa. Esse aqui é o e-mail do cliente, que a gente até fez um vídeo ontem, né? Aí ele fez um arquivo online aí com todas as especificações. Olha lá, o Junior Pimentel. Aí ele vai mandando, que bacana aqui, ó. As fotos, porque é lá de Natal. Natal não, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aí, ó, só. Ele vai mandando foto por foto com as especificações. Olha lá. Até a bonequinha de fundo aqui, ó. Olha que bacana. A bonequinha de fundo aqui deve ser da filhinha. Né? Pô! Aí todo tipo de foto. Olha aqui que super criterioso. Medidas do corpo. Olha isso. Parece até aquelas aulas que a gente fazia, né? De física, de anatomia. Então é isso aí, pessoal. Olha lá. A diferença de circunferência e tudo mais. Olha lá. Profundidade da dobra. Cinco centímetros. Tá vendo? Ele vai fazendo as observações a cada matéria. Então é isso que é legal. E lógico, qualquer dúvida que a gente tenha, a gente liga, vai se falando do WhatsApp. Então pra você que quer enviar aí pelo correio, pro Sedex, enfim, ou transportadora, quanto mais informações você nos enviar, melhor. Nesse caso aqui a gente teve que imprimir, né? Ele só mandou o arquivo. Então se puder mandar impresso, a gente agradece. Do contrário, a gente imprime também. Tá bom, pessoal? Então um abração. Precisando ajustar aqui, ó. Elegance Costuras. Tá bom? Vamos virar o cartão aqui. Endereço. Tudo certinho. Avenida com o PC 1494. Tá bom? Um abração pra vocês. Tchau. 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 Abertura